Olha aí pessoal, o preço do iPhone 15 no Paraguai, estamos na loja Nisei, dia 4 de março de 2024 Esse aqui é o Pro Max, 512GB, tá aí na faixa de 1550 dólares, convertendo aí, calculando o dólar a 5 reais, 7.750 E esse segundo aqui também é o Pro Max, aí com 256GB, custando aí 1250 dólares, convertendo 6.250 O terceiro ali é o Pro, 256GB, tá custando aí 1.150 dólares, 5.750 Aí o próximo também é o Pro, aí aí é 128GB, 1.035 dólares, em conversão 5.175 reais Aí esse é o normal, 15.930, conversão aí 4.650 dólares Na descrição do vídeo eu vou deixar aí as melhores ofertas no Brasil pra você comprar E aí